Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, já peço desculpa, já, porque a imagem não está das melhores. Está de noite e choveu ainda, tá mais escuro do que o esperado. Essa aqui é a blusinha que a gente vai fazer hoje, simples, fácil de fazer. Ela é tamanho único, tá? Então, se você for fazer pra você e você for menor, você só não faz tantas carreiras assim como eu fiz, tá? Porque eu queria ela compridinha, que tampasse o umbigo, meu umbigo tá aqui, tá? Então, eu queria que ela tampasse o umbigo, então eu fiz bastante carreiras, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo, tchau, fiquem com o vídeo. Bom, pessoal, pra fazer esse trabalho, então, a gente vai usar alguns fios, tá? A gente precisou de uma bela inteirinha, tá? E um pouquinho de laranja, um pouquinho de marrom, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de uma outra cor. Mas você não precisa fazer ela da mesma cor que a minha. Queria que você se atentasse também, que eu tô usando Bela, Anne, Amigurumi, Anne, e essa daqui é uma Cleia, tá? Ela é bem fininha. Então, essa daqui, eu vou usar ela tripla, tá? Essa daqui vai ser uma, 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 e essa aqui vai ser tripla. Mesmo que a Anne seja um pouquinho mais fina do que a Bela, não vai fazer tanta diferença assim nesse trabalho, tá bom? No final da peça, a gente pesa ela pra ver quanto que a gente gastou em fio, tá? Pra você ter uma base de quanto de fio que você compra, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai precisar desses fios aqui. E, então, a gente vai precisar de uma tesoura também, uma agulha de tapeçaria. E a gente vai precisar também de uma agulha que seja compatível com todo mundo aqui. Eu tô usando dois e meio, tá? Bom, nós vamos começar o nosso trabalho, então. Gente, a agulha é diferente, mas a espessura é a mesma, tá? A gente vai fazer a laçadinha inicial. E agora, a gente vai fazer um cordão bem grande, esse cordão de correntinhas com 144 correntinhas. Pra todos os tamanhos, tá? 144 correntinhas. Vou fazer as minhas, façam as suas e a gente já volta aqui. Fiz o meu cordão de correntinha com 144 correntinhas. Eu vou deixar elas bem retinhas, dessa forma que vocês estão vendo, tá? Passa o dedo, deixa ela bem retinha, porque senão, não dá certo. Tem que deixar ela bem retinha pra ficar todo mundo do mesmo lado, tá? Cheguei na minha última correntinha aqui, eu vou colocar a minha agulha nesse primeiro pontinho aqui. E vou fazer um baixíssimo. Fechando um círculo com 144 correntinhas. Vai ser uma espécie de pala da nossa blusa. Vou fazer três correntinhas, laço, vou na próxima correntinha da carreira de base, e eu vou fazer um ponto alto. Ó, totalizando dois com as três correntinhas que a gente acabou de subir, totalizando três. Entre esse grupinho de três pontos altos, eu faço uma correntinha e pulo uma correntinha da carreira de base. E agora, eu vou fazer outro grupinho com três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Uma correntinha pra espaçar, e mais três pontos altos. Não esquece, quando você faz uma correntinha, você pula uma da carreira de base, tá? Ó, três pontos altos. Faz uma correntinha pra espaçar, olha só. Uma correntinha e pulo uma da carreira de base, fazendo mais três pontos altos. Bom, a gente vai fazer, primeiramente, três pontos altos, né? Duas correntinhas, até a gente formar cinco trios de pontos altos, olha só. A gente vai precisar de cinco grupinhos de pontos altos com uma correntinha pra espaçar. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender melhor. Prontinho, olha só. Temos aqui, é, grupinhos de três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei no meu quinto grupinho, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço. Venho no mesmo buraquinho da carreira de base, e eu vou fazer um grupinho de três. Fazendo um no mesmo pontinho, o segundo eu vou na próxima correntinha, e o terceiro na próxima correntinha, normal. Quando eu faço esse grupinho, eu já tô fazendo a volta do meu trabalho, olha só, tá? Dei o primeiro formato de quadradinho. Pulo uma da carreira de base, vou pra próxima correntinha e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha e mais três pontos altos. Olha, agora a gente vai fazer um grupinho de doze trios, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Desculpa, é quatorze, tá? Fizemos quatorze grupinhos, a gente vai fazer três correntinhas. E vai aqui no mesmo buraquinho que a gente fez nosso último ponto alto. E vai fazer um ponto alto junto, e vai começar novamente fazer os grupinhos de três. Olha, fizemos um junto, e agora eu vou fazer o meu segundo na próxima correntinha, e o meu terceiro na próxima correntinha. E olha só, eu dei o outro formato pro meu quadrado, olha só. Eu já tenho duas voltinhas do quadrado. Nessa próxima voltinha que a gente vai fazer, a gente vai precisar de cinco grupinhos, e na próxima, mais quatorze grupinhos, tá? Eu vou mostrar melhor pra vocês no próximo take. Então, a gente ficou com cinco aqui, cinco aqui, catorze desse lado, e catorze desse lado aqui, tá? Vamos finalizar essa partezinha aqui. Ó, aqui eu tenho treze grupinhos de três, eu vou fazer uma correntinha, pulo um, pulo um daqui, e eu vou fazer uma... Duas, dois, aliás, pontos altos, e o meu terceiro ponto alto vai ser aqui dentro mesmo, olha só. Aonde eu fiz esse grupinho aqui, tá? Então, eu faço o meu ponto alto aqui, olha. E agora, esse aqui é o cantinho. No cantinho, a gente tem que finalizar ele com três correntinhas. Então, vamos, uma, duas, três. Daí, eu venho aqui, ó, bem aqui, nessa correntinha aqui mesmo, no comecinho do trabalho. E fiz aqui o meu arremate final dessa carreira, ó. E eu tenho um quadradinho aqui, ó, completinho. Agora, a gente vai fazer uma sequência de pontos, meninas, que a partir dessa sequência... Todas as carreiras vão ser iguaizinhas, tá? Então, elas não vão ficar diferente uma da outra, é tudo igual, tá bom? Então, vamos lá. Você pode fazer igual a minha, você pode mudar as cores. Bom, eu vou em qualquer intervalo aqui. Nos intervalos, eu vou fazer os meus três pontos altos. Faço um ponto alto, né, que são as três correntinhas. Um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Nos intervalos, a gente vai fazer três pontos altos. A cada grupinho, a gente vai fazer uma correntinha e vai pro próximo intervalo fazer os três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Uma correntinha e chegamos no nosso intervalo da voltinha. Então, a gente tem três correntinhas aí. Eu vou na primeira correntinha e vou fazer um grupinho de três pontos altos na mesma correntinha. Olha só. Três pontos altos. E novamente, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Nos cantos, é a mesma coisa sempre. Pulo uma, vou na próxima e vou fazer outro grupinho de três pontos altos. Um, dois... E três pontos altos. Essa é a volta toda vez, tá? Toda vez que você for fazer esse cantinho, é dessa mesma forma. Agora, a gente faz uma correntinha pra espaçar, vai pro próximo intervalo e vai fazer três pontos altos. Bom, você já tem a base de como você vai fazer a sua peça. Agora, é só você seguir a sequência. Todas as carreiras vão ser iguais. A cada vez que você faz esse cantinho, você faz aumentos no seu quadrado. Então, ele sempre vai tá aumentando e você, sem perceber, você vai tá crescendo a sua blusa. Finalizei a minha carreira. Eu encerro com ponto baixíssimo, olha só. Encerrei com ponto baixíssimo, fiz duas correntinhas, porque eu vou trocar o meu fio. Eu vou colocar outro tom de fio. Agora, eu vou usar uma linha Anne. E vocês vão ver que não vai dar muita diferença, não. Eu vou colocar marrom, depois eu vou colocar laranja, depois eu vou colocar amarelo. Lembre-se que todos os quadradinhos, todos os cantinhos são iguais. Sempre uma correntinha pra espaçar. Nos cantinhos, você vai fazer os aumentos, né? Agora, eu vou inserir a minha linha marrom. Essa linha que eu tô usando a linha Anne. A linha marrom, que é a linha Anne, não precisa ser dupla, não, tá? Porque a nossa agulha, ela já é mais grossa. Então, automaticamente, nosso ponto vai ficar mais largo e vai ficar tudo legal no final do trabalho, tá? Bom, então, eu vou em qualquer um dos cantinhos. Eu vou no meu intervalinho aqui do cantinho pra mostrar pra vocês. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Eu vou fazer o meu grupinho de três pontos altos, uma correntinha pra espaçar. E vou no meu cantinho, na minha primeira correntinha, dessas três correntinhas que a gente sempre faz no cantinho. Dentro da mesma correntinha, eu faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E, novamente, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. E vou na minha, pulo uma, vou na próxima e faço outro grupinho com três pontos altos. Essas três correntinhas vai servir de base pra próxima carreira, não esquece, tá? Faço uma correntinha pra espaçar e vou no meu próximo intervalo. O que eu tô fazendo aí, gente, vocês vão fazer em todas as carreiras, todas as trocas de fio. E vocês vão fazer o tanto de carreiras que forem necessárias pra vocês fazerem uma blusa do tamanho de vocês, tá? Mas, claro que no final do trabalho, eu vou falar pra vocês quantas carreiras que eu fiz pra minha, que é GG. Encerrei o marrom, vou no meu último, na minha primeira correntinha, né, da carreira. Faço duas correntinhas, eu corto meu fio, eu sempre arremato desse mesmo jeito, porque eu vou inserir outro tom de linha. Você pode fazer uma cor de cada, você pode fazer da mesma cor. Eu vou colocar o laranja, depois o amarelo, e depois eu vou fazer de branco. E vai ficando desse jeito. Gente, fui tecendo, teci várias carreiras, olha só. Bom, eu teci várias carreiras, tá? Até dar um quadrado grande. Aí, já tá tudo pronto, só falta dobrar e costurar. A gente vai, então, depois que chegou nessa fase, a gente vai dobrar ao meio e vai costurar as laterais e vai deixar um espaço pra gente colocar as mangas, tá? Pra mim, deu 25 carreiras, tá? Se você for maior que eu, mais gorda do que eu, você coloca mais carreiras. Se você for menor, mais magra, você coloca menos carreiras, tá? Aí, vai muito de você, do seu corpo, tá bom? A pala dá certo pra quase todo mundo. Mas, é isso. Agora, a gente vai marcar as laterais pra fazer a manga. E vamos lá. Pra mim, pro meu corpo, pra minha manga, eu contei aí alguns intervalos. Totalizando 12 intervalinhos, tá? No 12º intervalo, eu fiz uma marcaçãozinha, olha só. Pra ser aonde, até aí, eu vou costurar. E aí, acabou, gente. É uma blusa super simples, fácil de fazer, sem erro, tá? E... Bom, vamos colocar, então, nos dois braços. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa costura, tá? Então, vamos lá. Pra costurar, eu gosto de costurar ou com linha, com agulha de tapeçaria, ou fazer ponto baixo mesmo. Então, eu vou fazer ponto baixo. E eu vou usar o laranja, que foi o último tom que eu usei aqui do meu quadrado. E... Aí, eu coloco a agulha na linha, a linha na agulha. Eu vou no meu próximo pontinho aqui, olha, eu vou dentro desse intervalinho, né? Eu vou no pontinho já, olha só. Dentro do intervalo. Aí, eu vou na cabeça de todos os pontos, gente. Porque aí, tá bem simples, ó. Eu vou nesse ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Até eu chegar lá onde eu fiz a marcação dos braços. Aí, quando chega nos intervalinhos, é a mesma coisa, gente. É só a gente colocar, ó. Eu já faço dentro do intervalo mesmo, que tá tudo bem, ó. Fiz um ponto baixo dentro do intervalo e já vou pro próximo ponto, olha. Próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. Cheguei no intervalo novamente e é sempre a mesma coisa, repetição. Até a gente chegar lá na marcação. E ele, basicamente, vai ficando perfeito, tá? Muito simples e fica muito legal. Ó, tô chegando aqui na minha marcaçãozinha, vou fazer os meus últimos pontos baixos. Lembrando que esses fiozinhos que sobram depois, é só você enfiar dentro dos pontos e pronto. O seu trabalho já tá pronto, tá bom? E vamos lá, então. Fazer o nosso último pontinho. Uma, duas correntinhas pra finalizar. Corta o fio, depois passa por dentro dos pontos esse fiozinho que vai sobrar. E aí, você finaliza. Muito obrigada de você ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal, avalie esse vídeo. Se você gostou, se você não gostou, deixa um comentário pra mim. Um beijo e até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau!